Bem-vindos a mais um episódio de 3 recomendações às terças. No episódio de hoje vamos falar do mesmo sobre livros de fantasia, mas que têm inspiração em contos de fadas. Basicamente estou a adiantar-me para algumas recomendações para a Maratona Fairy Tales, que irá ser em breve. Vou-vos falar de 4 livros. É um deles que eu vou fazer batata e vou falar de 2 livros da mesma autora. São duas séries diferentes. Portanto, eu já tinha dito que poderia haver batata, não é? Portanto, estou apenas a ser coerente comigo própria. E é por isso mesmo que eu vou começar. São 2 livros da Juliette Marie Alliay. Na Filha da Floresta existe uma reinterpretação do conto que está ligado a uma transformação com cisnes. Existem vários contos. Há quem diga que este é mesmo uma reinterpretação da versão dos irmãos Grimm, mas eu sei que existem outros contos com esta transformação. Por exemplo, existe uma também presente no Mabinion. Poderá estar mal dito, mas eu vou tentar deixar escrito, caso me lembre. Portanto, a Juliette Marie Alliay é uma das minhas autoras favoritas. O resto da série de Seven Waters não está tão ligado a este conto, mas está de certa maneira ligado, porque continua esta história, de certa maneira, mas é mais, a história relacionada com o cisne é mais constrita a este livro. Está também ligado a outros costumes e não só irlandeses, mas para o vídeo de hoje eu vou apenas focar-me na parte que é um reconto ou uma reinterpretação daquele conto. Da mesma maneira que o Danças na Floresta é inspirado no conto de fadas As Doze Princesas Bailarinas, que também existem várias versões deste conto. Eu penso que aqui As Doze Princesas Bailarinas também seja a versão dos irmãos Grimm, mas não tenho certeza. Elas não são duas irmãs, são menos, mas também existem versões do conto em que não são duas irmãs. Este, em parte, eu sinto que este é mais fiel ao conto, em termos de... porque há recontos que têm como base um conto de fadas ou um conto tradicional, mas modificam consoante aquilo que querem contar ou outras histórias que querem contar ou whatever. Estou a andar aos círculos. Este, pelo menos inicialmente, é muito semelhante, porque não sei se alguma vez já lero As Doze Princesas Bailarinas, parte de... são princesas que à noite fogem de casa e vão dançar, a noite toda. Neste caso, as personagens principais, ou algumas das personagens principais, vão lançar com as fadas, e no mundo das fadas. Mas, desenganem-se, não são fadinhas todas bonitas e fantásticas. Existem algumas criaturas que não são assim tão simpáticas quanto isso. No caso da continuação do Na Nação das Florestas, também continua na mesma a ser inspirada em coisas tradicionais, em contos tradicionais ou tradições e folclore, mas já não está tão pegado um conto específico. Da mesma maneira que Uprooted, de Naomi Novik, não está particularmente ligado ou a recontar um conto específico, mas nós percebemos, se conhecermos alguns dos contos russos e não só, eu tenho sempre dificuldade em como nomear toda aquela zona que fez parte da União Soviética. Será que seria contos da Europa de Leste? Talvez esta seja a melhor designação. Portanto, não é o único livro da Naomi Novik que tem esta inspiração. O outro é o Spinning Silver que eu espero estar a ler em Fevereiro, mas por isso mesmo é que eu só vos estava a mostrar o Uprooted porque eu já li. Aliás, a capa remete para alguns dos elementos. Uma torre... Aliás, alguns dos elementos, agora que estou a fazer a ligação, alguns dos elementos poderiam ser elementos da Bela Adormecida, mas não é a Bela Adormecida, ok? Não é um reconto da Bela Adormecida. É muito mais rico do que isso. É uma maneira de recontar contos tradicionais, ou ir beber à fonte que são os contos tradicionais, mas não reduzir a história apenas a um romance. Não reduzir apenas a história a uma personagem. Há muito mais do que isso neste livro. E foi uma das coisas que me fez gostar imenso. O livro, para além da escrita da Naomi Novik, que servem espetacular, que me deixaram muito entusiasmada para o Spinning Silver e todo o resto do catálogo de livros escritos pela autora, mas que nada tem a ver com o tema desta semana. É imensível falar de recontar contos tradicionais sem falar da Angela Carter. The Bloody Chamber and Other Stories é um livro mais antigo destas três autoras que eu vos mostrei hoje. Salvo erro. É dos anos 70. Enquanto que Juliette Morelia é início... Anos 2000? Esta é 2007. A Filha da Floresta... 2000, exatamente. Já o A Prudent e o Spinning Silver são mais recentes. Portanto, 2015 e o Spinning Silver. Há de ser a seguir. Este livro, o The Bloody Chamber and Other Stories, marcou não só a parte dos recontos de contos tradicionais, mas a maneira de ver os contos tradicionais. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia que contos tradicionais é para crianças, não têm que ser só para crianças. E que os contos tradicionais, ou pelo menos aqueles que são mais difundidos, isto sem falar das versões da Disney, é óbvio, é muito o herói, esquecem-se as heroínas, é muito... Às vezes há muita violência contra mulheres, ou personagens femininas. Sim, e continua a haver violência nos contos da Angela Carter, ou nos recontos da Angela Carter, mas existe o poder, existe algum poder por parte dessas personagens. E algumas das coisas estão nas mãos delas. Ou... Sim, a narrativa muda um bocadinho, e existe algum poder que é dado às personagens femininas. Em outros, a narrativa não é que mude completamente, mas a perspectiva muda, e isso é uma mudança significativa, e pessoalmente eu acho bastante interessante. É importante dizer que The Bloody Chamber, da Angela Carter, existe traduzido em português, e eu penso que é uma edição... Sim, é de... Uma das edições que eu conheço, não tenho certeza se existe outra, mas é uma das edições da Caminho, da coleção que eles tinham de ficção científica e policiais. Tudo a ver? Nada. Mas pronto, enfim, não interessa, existe traduzido, existiu traduzido. O Uprooted, da Naomi Novick, existe traduzido, chama-se de Coração Gelado, está publicado pela Cidade de Emergência, os outros dois estão traduzidos em português, estão postados em edições da Bertrand, mas Seven Waters também já foi novamente editado pela Planeta. São estas algumas das minhas recomendações para recontos de contos tradicionais ou reinterpretações de contos tradicionais que podem ler para o Maratona Fairytales deste ano, ou noutra altura qualquer. Espero que tenham gostado mais do episódio de três recomendações às terças e até ao próximo. Tchau, tchau.